Olá amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assuntos Cidade, o programa que aqui com você a cada edição debate sempre da forma mais propositiva possível alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito Vicente Cavalho, sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação que nos ajuda a desenvolver aqui os temas propostos. Hoje nós vamos conversar um pouco de política, política local, política estadual, política nacional com o secretário do MDB de Guarujá, o Nilton Leobordino, que já ocupou também a presidência do MDB de Guarujá e hoje é o secretário-geral Leandro Bittencourt, que é o presidente, acabou não podendo vir por questão de agenda, não podendo comparecer na entrevista, mas está muito bem representado aqui pelo Nilton. Obrigado, Nilton, pela presença mais uma vez. Deixa o espaço para você falar alguma palavra aí. Eu que agradeço essa oportunidade, você sempre gentil e carinhoso com a gente, né, dando essa oportunidade de falar de política, que é uma pauta tão espinhosa, né. Mas é necessário e aí vem já 2020, então vem os alinhamentos aí futuro com a próxima eleição. Saiu de uma já, já estamos quase prestes a entrar em outra. Eu vim com a missão honrosa honrosa e difícil de substituir. Meu presidente Leandro Bittencourt, né, um jovem, uma pessoa pujante aí que está fazendo uma política de um jeito diferente que a gente precisa. E infelizmente hoje ele, por motivo de profissional, né, ele dá aula, é professor, dá aula aqui, dá aula em outra cidade daqui da região e ele não pôde vir e me deu essa missão. Eu falei, eu vou sim, o Valdir merece a minha atenção e o convite do Valdir é, tem que se cumprir. Nesse quadro de fragilidade partidária que a gente tem no Brasil e essa multiplicidade de mais de 40 partidos, o MDB pode se dar ao luxo de dizer que é um partido com solidariedade, em alguns lugares, principalmente em Guarujá, né, com um diretório municipal, né, não é comissão provisória, que o fulano vai lá e tira, substitui, bota o outro. É verdade, é esse tipo de partido que tem dono, né, a executiva estadual que nomeia o cidadão. Nós, graças a Deus, temos a honra e alegria de falar, de encher o peito para falar, né, no sentido da palavra, porque assim, desde 2007 que nós constituímos um diretório. O diretório é registrado com membros efetivos, membros titulares, tem os delegados que têm direito ao voto em São Paulo, tem o Conselho de Ética, o Conselho Fiscal, então, esse conjunto soma 80 pessoas. Então, e de dois em dois anos há a revalidação ou eleição, né. Eu tive a honra de presidir o partido por dois mandatos, né, cinco anos, foi dois aí, prorrogaram nacional, prorrogou a nível geral, nacional, por um ano. Fiquei três anos depois, mais dois. E agora está o Leandro Bittencourt, que também é candidato há dois anos e vem a reeleição, encabeçando a nossa chapa, a Movimento Aguariojá, que já daqui a pouco falamos sobre ela. O MDB, que não quero mais lembrar, ficou oito anos administrando a cidade, com a professora Maria Antônia de Brito. Já era um partido fortalecido naquela, por ocasião no governo, mas nem por ter saído do governo, se enfraqueceu. Continua com seus quadros. Graças a Deus nós formamos uma militância de pessoas que gostam de fazer política por fazer política, não só para fazer política para entrar no governo ou para estar no governo. Então, o MDB continuou coeso, nós temos grandes lideranças que estão aí também trabalhando na cidade, na iniciativa privada ou dentro do governo, estão trabalhando com toda a vontade de fazer mudança, porque a gente entende que só se faz mudança dentro da política. Política é a máquina que muda, às vezes, para pior, como já aconteceu no Brasil, e muito a gente torce que seja para melhor. Então, nós fazemos esse tipo de política de o quanto melhor, melhor. Essa é a palavra do presidente. Boa, boa, boa ideia. E mesmo com o que a gente pudesse falar assim, sem querer ser indelicado e já sendo, vamos dizer, mesmo com os baixos níveis de aceitação dos últimos meses do governo da professora Maria Antonieta, o partido conseguiu eleger dois vereadores. Fizemos dois vereadores. Então, o MDB, hoje MDB, a gente sempre faz um bom quadro de vereador. Desde 2007, nós fizemos dois vereadores, depois fizemos quatro e agora fizemos dois. E vamos trabalhar, já estamos trabalhando essa chapa já de candidatos a vereador, já estamos trabalhando, já tem já, vamos dizer assim, 80% ou 70% da chapa composta. Vamos trabalhando ela até o ano que vem, que abril é o último prazo para quem quiser vir ou para quem quiser sair para ir para outro partido. Então, abril é o prazo, porque precisa estar filiado seis meses antes e domiciliado na cidade seis meses antes da eleição. E ter um grupo forte com as regras atuais é, acho que é a condição número um, né, Nilton? Porque ano que vem não vamos ter coligação partidária para vereador. É verdade, Valdir. É uma mudança que, assim, para o PMDB, para o MDB, que já vem assim se consolidando eleição a eleição, na última eleição nós fizemos 17 mil votos, a chapa do Legislativo. Então, nós conseguimos duas cadeiras, quase a terceira, que seria o Nelsinho Filho, que ficou, foi bem votado e ficou em terceiro lugar. Entrou o nosso amigo Joel, que é uma votação expressiva, e o nosso amigo Todd, que hoje é nosso líder na Câmara lá. Não, na eleição anterior já não coligou? Então, não coligamos. Já não coligou. Não coligamos. Nós sempre conseguimos fazer uma chapa pura. Certo. Coligamos a executiva, né? E a executiva nós coligamos um quatro ou cinco partidas. Mas para o Legislativo, não. Não, já fizemos já a chapa pura. Então, a gente já, assim, isso tem facilitado a gente, de a gente trabalhar com uma chapa pura, o que vai dificultar outros partidos pequenos que vão ter, que estavam acostumados a pegar cinco de uma legenda, dez de outro, três de outro, para poder formar. Porque, assim, para o eleitor que não conhece a regra do jogo eleitoral, nós temos 17 cadeiras. Então, os números de candidato, não, o número de candidato tem que ser uma vez e meia. Certo. Então, 17, 20 e pouco. Então, 26 candidatos. Desses 26 candidatos, tem que se reservar 30% para o gênero, vamos supor. Se é mais, se a chapa vem com mais mulheres, tem que se reservar 30% para os homens. E vice-versa, se vier com mais homens, tem que se reservar. Isso é leito, é obrigatório. Então, aí falando que vai mudar, vai mudar, mas eu acredito que, pelo que nós ouvimos na nossa executiva estadual, que nós temos o deputado Baleia Rossi e o Herculano, eles falaram que não dá tempo para mudar mais nada. Agora, vão focar, estão votando agora, hoje, estão votando lá no Congresso, já para trabalhar a reforma que está em andamento lá, a reforma previdenciária e a tributária. Então, não vai dar tempo de mudar muita coisa, não. Eu acredito que a regra do jogo vai ser essa. O que está muita gente preocupada hoje é uma prática que o MDB já pratica, já desigual, já faz tempo que é sair com chapa pura. Desde a primeira eleição, a gente sempre, na primeira eleição que foi, que nós elegemos a prefeita do Neto, nós só coligamos com o partido, que foi o PHS, porque tinha cinco pessoas que estavam lá e interessava a gente fazer, foi a única coligação. Depois fizemos, das outras já fizemos a chapa pura e o MDB. Vamos supor que eu, vamos supor que a próxima eleição, estou aqui pensando em ser candidato a vereador, não, que eu esteja pensando, é só uma suposição. Mas é bom pensar, você é um cidadão que tem todo o direito, como qualquer cidadão aí que queira. Não, 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 obrigado, obrigado, mas é só uma suposição, uma suposição, só uma... E será um bom nome, hein? Não, só uma conjectura para a gente desenvolver o raciocínio. Mas, pô, eu estou querendo... Agora te compliquei, né? Mas, pô, a pessoa está querendo ser, eu estou querendo ser candidato e tal, eu fico ali olhando e tal, que partido, que partido, que partido, aí tem um grupo forte desse que já tem história e tudo. Tem ainda espaço para o... O MDB ainda tem espaço para novas lideranças, ainda recebe, para receber novas lideranças. Nós fazemos, Valdeir, isso também é outra coisa que a gente gosta de estar falando. Nós fazemos política partidária de braços abertos. Nunca fechamos a porta, certo? Se alguma outra pessoa quiser vir para o PMDB, venha conversar, tomar um café com o nosso presidente, trocar ideia, saber do nosso projeto para 2020, sempre há espaço. E, com certeza, vai haver algumas adesões, porque, modéstia à parte, a gente está sendo procurado por alguns pretensos candidatos lá para 2020, principalmente no Legislativo. Certo. Os dois vereadores, pela sua percepção, ficam no partido até a eleição? Fico, fico. Estão bem enganjados, né? Os dois, tanto o Joel quanto o Todd, estão enganjados. Faz parte da executiva, né? Hoje já vamos... Hoje, quer dizer, agora, dia 15, vamos fazer a convenção justamente para poder fazer esse alinhamento, formatar e, com certeza, teremos os dois candidatos que estão juntos. Temos um quadro bom, de bons votos. O Nelsinho também, que está dentro também, vem junto com a gente, foi um candidato de 2.300 votos. O Todd, um candidato de 2.600, quase. O Joel, 3.000 e pouco. Então, nós temos um quadro bom. Teve alguns quadros que saíram e agora a gente vai repor com a mesma força para tentar fazer as três cadeiras que nós pretendíamos fazer em 2016. Teve uma participação também... O EDV sempre cumpre a tabela, pelo menos, né? Sim. Teve candidato para a Assembleia agora na última eleição, no ano passado? Teve, teve. Foi a Andréa Lemos, que foi candidata a deputada estadual, né? E apoiou o nosso candidato a federal. A Andréa continua. A Andréa continua, é candidatíssima. Inclusive, se você der a oportunidade, eu já falo, já a Andréa é presidente do Núcleo da Mulher. E ela vem compondo essa chapa para a reeleição ao Núcleo da Mulher. A verdade é que a gente faz política de núcleo porque é o que sustenta a gente. Porque, assim, acabou a eleição, ninguém mais se preocupou com o partido. Não, é errado. É fora da eleição que se faz política partidária. E nós temos núcleo, temos o Núcleo da Mulher, que é Andréa, tem o Núcleo da Juventude, que é o Vinícius, tem o Sandro, que está no núcleo sindical, o Fabrício está no núcleo afro descendente. E aí tem a Rose Gomes, que também está fazendo de proteção animal, um grupo que a gente está montando e tal, para a gente fazer essas políticas públicas que interessam para o município. E, assim, o nosso forte, eu acho que nós já falamos algumas vezes até com você também aqui no seu valioso programa, é a FUG, que a FUG nos dá elementos de formação do cidadão. Então, a gente vem fazendo já esse trabalho com a FUG dentro da cidade e fazendo a preparação das pessoas que querem se envolver com a política de forma ordenada e direcionada para um trabalho bom, né? A Fundação Ulisses Guimarães, que nesses tempos aí de pensamentos diversos aí, difusos sobre política, é uma verdadeira faculdade de cidadania e de democracia, como o próprio nome o diz, né? O nome do Ulisses Guimarães. Até hoje é lembrado, né? É um nome forte. E a Fundação, eu levo o nome dele, e é composta por magistrados, pessoas pensadoras de política que montam os cursos, temos vários cursos, dicção oratória, formação para o executivo, para o legislativo, a gente tem todo esse. E hoje você pode procurar a Fundação Ulisses Guimarães. Se você processar lá no site, você vai ver e o curso é a distância, qualquer um pode fazer. Só vai procurar a gente fazer um chaveamento lá, tem uma senha e a pessoa vai ter o curso lá à disposição. E o curso é certificado, vale como currículo, porque a faculdade dá todo o respaldo da certificação. Eu falo e elogio até por conhecimento mesmo, pelo quanto que é valioso e valoroso o trabalho da Fundação Ulisses Guimarães, é aberto para todo mundo, não precisa ter carteirinha. Não, não, nós formamos em torno de 3 mil cidadãos aqui, e não é filiado ao MDB, qualquer um que queira. Abrimos até da outra vez, abrimos para outros partidos, para quem estava no legislativo, para os assessores. É uma eternização do nome de Ulisses Guimarães, da melhor forma possível. O senhor falou da Andréia, do Lebrei, daquela forma de 30%, se depender da Andréia, é 70% de mulher, 30% de mulher. É, mas eu acho que precisa. É assim, a gente, dentro do partido, a gente vem trabalhando isso já há bastante tempo. Eu acho que a mulher, ela tem que tomar os passos, né, dentro da política e modificar o jeito de fazer política. Porque quando fica só cruz de bolinha, dá no que deu aí, né, nessas políticas passadas aí que a gente não gosta nem de comentar. O Nilton, o MDB de Guarujá teve candidato próprio a prefeito na última eleição. Então, o engenheiro Adilson Jesus, que foi candidato do MDB, hoje integra o governo do prefeito Walter Suman. Eu te pergunto, o MDB tem candidato, terá candidato a prefeito em 2020? Só porque eu ia te pedir para responder depois do intervalo comercial, que é rapidinho. O programa Assunto Cidade vai fazer um pequeno intervalo, a gente volta já depois do intervalo, mas antes do intervalo, eu vou pedir para o Fábio colocar na tela a capa da edição desta semana do Assunto Cidade, o Jornal do Guarujá, que assim como esse programa é produzido de maneira democrática, independente e pluralista, ou seja, com diversidade de opiniões. Toda sexta-feira à noite, o Jornal Assunto Cidade, o Jornal do Guarujá, está nas redes sociais e ao sábado nas ruas, em edição impressa, sempre com uma leitura apurada da cena política de Guarujá. E nesta semana, o destaque da edição é a desocupação de áreas ocupadas irregularmente por 45 barracos ali no bairro Cantagalo. Uma conta simples, você consegue perceber, a análise que o jornal faz, você consegue perceber como funciona o déficit habitacional de Guarujá. No lugar onde estão 45 barracos irregulares, será possível construir 240 construções regulares, ou seja, 240 novas habitações. Ou seja, cada barraco irregular ocupa o espaço de 5 casas regulares, 5 moradias regulares. O Assunto Cidade, como eu falei, está nas redes sociais e nas ruas e o programa Assunto Cidade volta já já, depois do intervalo com o Nilson Leopoldino, secretário do MDB de Guarujá. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa Guarujá, Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Você que é servidor público municipal tem uma ótima opção de lazer e descontração no Grêmio dos Funcionários da Prefeitura de Guarujá. Academia de Ginástica, Piscina, Campo de Futebol e Ambientes Coletivos são algumas das opções disponíveis para você e toda a sua família. Ao longo do ano, o Grêmio dos Funcionários Públicos de Guarujá promove eventos que reúnem amigos e garantem muita diversão. É o Grêmio, cumprindo seu papel de unir a categoria na melhor hora, a hora da folga. O Grêmio dos Funcionários Públicos de Guarujá. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o Nilton Leopoldino, ele que é secretário do MDB de Guarujá. Nilton que já ocupou a presidência em outras ocasiões, agora ocupa a secretaria-geral com a presidência do Leandro Bittencourt, infelizmente questões de agenda, professor, logicamente tem aí seus afazeres, não deu para comparecer hoje, mas está bem representado aqui pelo Nilton, fazendo uma análise do quadro atual, mostrando, o MDB que já está, há duas eleições, já está preparado para esse quadro que vai se apresentar no ano que vem, um quadro diferente, onde os candidatos a vereador não poderão se coligar partido com partido, cada partido terá que ter um grupo forte o suficiente para se virar na hora do consciente eleitoral, isso é uma prática que o MDB, como o Nilton explicou aqui no primeiro bloco, o MDB já pratica aí há duas eleições, ou seja, tem um grupo coeso o suficiente para tentar chegar no consciente, na última eleição chegou, quando conseguiu eleger dois, quase três, e é o que se espera. Eu deixei no ar uma, apesar de toda a análise que a gente fez aí para o quadro de vereador, tudo, o MDB teve candidato a prefeito na última eleição, engenheiro Adilson Jesus, Adilson Jesus, que não se elegeu e hoje ocupa um cargo de confiança, ou seja, aderiu ao governo do atual prefeito Walter Suma. O MDB aderiu junto, o MDB apesar disso tem possibilidade de lançar a candidatura a prefeito? Então, quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço aí para a nossa amiga Adilson Jesus, que se colocou na outra eleição, não teve êxito, mas fez um bom trabalho, um trabalho olho no olho, pedindo voto e fazendo o que deve ser feito, na verdade, com muita vontade. Infelizmente, a população não era a hora dele, não era o tempo dele, não escolheu, escolheu o atual prefeito, que é o Walter Suma. O PMDB, desde o primeiro momento, eu falei aqui no começo, o nosso presidente, ele usa essa frase que o PMDB é o partido do quanto melhor, melhor, não pior. Então, a gente não trabalha para atrapalhar quem está fazendo um trabalho direito. E a gente está entendendo que o atual prefeito está caminhando aí com as dificuldades que todos os governantes têm, mas está caminhando aí fazendo o que deve se fazer na parte da senadoria, das obras que estão entregando e tudo mais, na parte social. É assim, o MDB, logo no começo, nós se reunimos na executiva e os vereadores, nós temos dois vereadores eleitos, né, na nossa bancada, acharam melhor apoiar o governo Walter Suma. Aí fechamos a questão, então tá bom, nossa bancada é de apoio ao governo Walter Suma. Até aí, até o final do governo, tudo caminha para a gente continuar apoiando, até porque entendemos que ele está fazendo uma política, um governo bom para a população. E a gente sempre fala, se a população está gostando e está atendendo a demanda da população, a gente vai apoiar. Tanto é que nossos dois vereadores estão trabalhando na bancada, e estão apoiando os projetos que vêm do governo e também os projetos que o MDB encaminha de maneira geral estão sendo também apoiados aí pelo governo. Então, assim, a gente, nesse momento, a gente já tem o Nelsinho, que está no governo, tem o Adilson Jesus, que está no governo, tende a gente a manter esse apoio. Sabe que política, você dorme de um jeito, é a corda de outro. Mas, assim, se o Walter Suma, nosso atual prefeito, continuar com essa dinâmica de trabalho aí que é a favor da população, a tendência é a gente a apoiá-lo. E, assim, até o momento não tem nenhum candidato nosso para a executiva que se coloca. Não tem nenhum candidato colocado para a executiva. Então, é muito cedo para responder, mas tende a ser uma tendência muito natural que a gente vá caminhar junto com o atual governo. Você tinha me convidado para ser vereador, por que convida para ser prefeito? Está colocado, está colocado. Eu acho que qualquer... Quero continuar candidato a ser um amigo. E é recíproco. Não, mas é, o Nilton, eu entendi, a tendência é, logicamente, que hoje seria isso. Mas, como você falou, em política, você dorme de um jeito, a coisa não vai saber. Vamos falar da convenção municipal, então, que vai ter dia 15 de agosto. Tudo preparado aí para essa que é a grande festa anual do partido, né? É, é, de dois em dois anos que é feito. O nosso mandato... É, é, nosso mandato é duração de dois anos. Então, e sempre é agosto, que é a nossa última convenção, faz em dois anos agora em agosto, que nós elegemos o presidente atual, que é o Leandro Bittencourt. E é sempre dia 15, né? E a gente procura o 15 por quê? Porque é o nosso número, não, o nosso querido, nosso querido número. O 15 está no nosso coração. Então, a gente marcou para o dia 15, e tem outra coisa também, Valdir. Essa convenção não é da nossa cabeça, a convenção é no Brasil todo. No estado de São Paulo, a nossa executiva estadual, ela colocou que todos, as cidades, que são 500 e poucas cidades, 643, 45 cidades no estado de São Paulo, tem que fazer convenção. Ou para fazer uma convenção para formar um diretório, que é o nosso caso, né? Ou para fazer uma convenção para escolher uma comissão provisória. Aí eles colocaram entre o dia 1º e o dia 15, e nós optamos por dia 15, que é o último número. Mas em todo o estado já está se fazendo essa convenção, e eu deixo aqui o convite aí aberto a todos os partidos, né? Porque a gente faz... A convenção, Valdir, é uma festa democrática partidária, né? Onde você elege um corpo de direção que vai dar o norte aí durante dois anos. E assim, e o PMDB, a gente tem orgulho de dizer, não tem dono, hoje está oleando, eu já tive, já teve outros candidatos, já teve outros presidentes, né, que fizeram um bom trabalho, hoje está oleando, ele vai concorrer a mais dois anos, amanhã, se ele daqui dois anos não quiser, entra outro. Mas assim, é convencionado, ele entrou por voto, não foi colocado. E isso aí é uma premissa que a gente sempre se elogia de falar. Essa troca de direção, que até me referi no primeiro bloco, o fulano que é dono do partido, e de uma hora da noite para o dia, o cara é presidente, dorme presidente e acorda, não é nem filiado. Isso é o tipo da prática de partidos que tem dono, né, geralmente, né? E o MDB se dá ao direito de valorizar exatamente o contrato. E eu fiz disso a minha vontade, porque quando eu fui candidato, eu fui candidato e depois fui reeleito. Aí depois, você quer, vai continuar a falar, não quero, porque senão vão dizer que eu sou dono do partido, porque eu já fiquei dois mandatos. Agora, vamos ver quem quer se candidatar, que venha, que nós vamos apoiar. Aí o Leandro, um jovem e tal, uma pessoa também muito gosta da política e gosta de fazer política, da boa política, se candidatou, foi eleito e agora ele vai para a reeleição. Deixando a brincadeira que eu fiz anteriormente de lado, toda pessoa que quer ser candidato e está em dúvida como é que funciona, essa convenção, por exemplo, ela é totalmente aberta para qualquer um, de qualquer sigla, patinada. É que nós vamos fazer na Casa do Povo, vai ser na Câmara. Até para entender, até uma oportunidade legal de entender como é que funciona, como é que é o funcionamento do partido sério. Eu queria que você fizesse um convite. Então, é dia 15, dia 15 de agosto, agora é uma quinta-feira. É uma quinta-feira, todos vocês estão convidados já de imediato. A gente já está convidando nossos filiados já por correspondência, muitos já estão recebendo as correspondências em casa. Mas fica aqui o seu programa, a audiência que você tem aqui e nos abre para poder fazer esse convite. Venha participar da convenção, é uma festa partidária. Lá vai ser eleito o diretório, que são com 70 membros. E esses 70 membros vão depois de eleger o presidente, se vai continuar. Por enquanto, só existe uma chapa. Não existe outras pessoas querendo... Porque qualquer cidadão filiado, ele pode lançar uma chapa. Ele tem oito dias antes da convenção para lançar uma chapa. Só que ele tem que subscrever uma chapa completa. Não pode ser só com meia dúzia. E uma chapa completa nossa é com 70. E depois tem que ter mais 10 para poder fazer a comissão de ética, que no total são 80 elementos. Tem que ter 70 pessoas, 70 espíritos? 70 pessoas. Tem partido que está tentando juntar sete aí? É, então nós, graças a Deus... Não querendo tripudiar dos demais. Sim, nós temos, o MDB, como é um partido mais antigo, nós temos 1.500 e poucos filiados aqui no Guarujá. No Guarujá. 900 e... Eu tenho até um número aqui, Coronel. Tem que ir sempre. 638 na 212, que é no Guarujá, e 921 em Vicente Carvalho. Então, nós temos 1.559 filiados. Lógico que nem todos estão ativamente participando, né? Mas nós temos um grupo grande de pessoas para montar essa chapa suficiente para poder eleger. A chapa é 45 membros e depende também do número de eleitores, né? Isso aí, cada cidade tem um número diferente. Aqui no Guarujá nós temos 45 membros efetivos, 15 suplentes do diretório, que são 60 pessoas. Aí depois nós temos 5 do Conselho de Ética e 5 suplentes, são mais 10. Então, já são 70 pessoas. Após a eleição do diretório, que é montada executiva, que são 9 pessoas, que tem que estar dentro desse diretório, aí também se elege o Conselho Fiscal, que são mais 10 pessoas. Então, são bastante gente envolvida. Por isso que o partido não tem dono. Porque quando tem convenção, vai para a disputa. Nós já chegamos numa eleição que nós tivemos que cortar alguns candidatos, porque não cabia na chapa de 26. Aí vai para a eleição, aquele que tiver mais voto ganha. É o que eu falei. É uma honra para um partido ter 70 pessoas. Não há dificuldade política que o Brasil vive, né? Que ninguém quer saber de política, é verdade. É um grupo coeso. Eu acho que é um dos poucos partidos que tem um diretório formado, constituído. Bom, só para reforçar, é dia 15 de agosto, quinta-feira, que é uma quinta-feira, das 6 da tarde até as 9 da noite, na Câmara Municipal. 15 de agosto, quinta-feira, 6 às 21 horas. Começa, é, porque ela começa às 6 e vai até 21, que é para dar tempo dos filiados chegarem para votar e tal. A gente tem que ter um número razoável de voto para poder efetivar a chapa. Obrigado pela presença, Nilton. Obrigado por todos os esclarecimentos, obrigado pela entrevista. Sempre um prazer, agradável conversar com o Dílito. Eu que agradeço, Valdir. Eu agradeço você e o seu trabalho aqui na TV e no jornal, que a gente acompanha de perto e você é especial. Obrigado, Nilton. Obrigado pela presença. Obrigado a você, pela audiência. A gente vai ficando por aqui, mas antes uma mensagem institucional da Câmara de Guarujá, que você vai ver. E amanhã voltamos com um novo assunto de cidade. Palavra a todos. Aqui é o plenário da Câmara de Guarujá, onde são feitas as leis municipais que garantem os nossos direitos. Como a lei que assegura a participação de um acompanhante em todas as consultas médicas realizadas na cidade. Ou a que garante o embarque e desembarque no ônibus fora dos pontos para as pessoas com deficiências. E tem muito mais no nosso site. Você tem direitos e desconhece. Câmara Municipal de Guarujá. Seu direito aqui é lei. A Câmara Municipal de Guarujá.